Boa tarde, confira comigo alguns destaques do Notícias de Caxias, segunda edição desta terça, dia 12. A apreensão de animais soltos será intensificada em Caxias. Nós intensificaremos a atuação desse carro, dessa equipe, na fiscalização e apreensão dos animais. Terreno particular vira lixão próximo a colégio. Segundo os moradores, todo esse lixo aqui acumulado persiste mais ou menos cerca de um ano. Vereador diz que a oposição mente sobre a acusação de falta de merenda em escola. Nós não vamos admitir, nesse momento, que a oposição use de verdade, de mentiras, de desmedir-se nessa casa. Encontra o debate segurança alimentar e nutricional nas escolas do município. As hortaliças são utilizadas na alimentação de todas as crianças da unidade. Governador vistoria obras de infraestrutura. É daqui a pouco no NC2, que começa às seis e meia da noite, na TV Sinal Verde. Tchau! 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 Tchau!